Esquenta bastante o concurso IBGE efetivo em 2023 e vai ser um dos maiores concursos desse ano, eu acho assim que um pouquinho pareando com o TRE, mas eu risco dizer que o IBGE vai ser de fato maior, até porque vai oferecer muitas vagas, principalmente para o nível médio. E obviamente que você já deve ter visto bastante informação por aí, agora eu vou trazer um olhar mais psicopedagogo, como especialista em aprendizagem, de diversas matérias que você deve estar com medo de se organizar, principalmente matemática portuguesa, que é uma matéria bem puxada quando a gente se fala da Banca FGV. Então se você chegou aqui nesse vídeo, você vai encontrar todas as sugestões que eu vou dar para você, com o olhar para quem tem problema com aprendizagem, tá bom? Então eu preciso que você preste muita atenção em como eu vou falar com vocês, porque isso vocês não vão encontrar em nenhum canal, tá bom? E depois eu quero ler os comentários de vocês aqui. Então vamos lá. Então eu separei em mais ou menos uns 10 temas, tá? O que fazer antes, no primeiro passo, depois como se organizar, como escolher o material, aonde pesquisar, de modo que você consiga economizar um pouquinho. Vou falar sobre português e a Banca FGV, como se organizar para ela. Sites de questões, provas anteriores, um pouquinho sobre o chat GPT, como ele pode te ajudar. Como estudar matemática com estudo ativo. Vamos reforçar novamente português e FGV e vamos falar sobre geografia, legislação específica e as possíveis novas matérias que podem vir inseridas aí, porque também é uma indagação de vocês. Então o que a gente tem aqui? Último concurso 2015, quatro matérias. Ainda não sabemos se vão manter somente essas quatro matérias, né? Algumas pessoas têm comentado que talvez venha informática e que talvez venha mais alguma matéria para o meio, nós vamos também falar sobre isso. A gente já sabe, ou talvez você não saiba, o salário inicial 3.6 mil. Não mencionei os benefícios, tá bom? Então a gente já pensa aqui em alguma coisa um pouco maior. E vão oferecer também para um ensino superior, salário inicial de 8 mil até 9.300 em média. Mas eu não quero ficar falando sobre isso não, o vídeo vai ficar longo, que eu acredito que são coisas que você já sabe. Bom, indagações. Cátia, vale a pena me dedicar a esse concurso? Eu estava pensando no TRE, eu estava pensando no TJ, eu estava pensando no INSS, mas estou desempregada, desempregada, desesperada para pelo menos ter um salário aí fixo. Estava pensando no IBGE temporário e agora saiu isso. Estou realmente muito tendente ao efetivo. Consigo conciliar os dois? Sim, consegue. As matérias são bem similares e é bem possível que as provas não sejam no mesmo dia. Então, marca aí e vá ver lá o vídeo, que tem um vídeo falando sobre isso também, tá bom? Uma coisa tem que complementar a outra. Combinado? Tá. Passo número 1. Então, quando vocês vão no mar aí de informação, no mar aí de tanta coisa que precisa pegar, gente ensinando como estudar, pegue não sei o que, baixe não sei o que, pesquise no YouTube não sei o que, que as dicas são boas, são legais. Mas, antes de fazer isso, você tem que saber como você aprende, tá? Se você não souber como você aprende e não souber sobre o cálculo estratégico, você já desde o início já está colocando em risco a sua aprovação. Então, isso eu falo com propriedade, com embasamento científico, que é dentro da minha área. Então, canetinha e papel, vamos anotar aí. Um, fazer o estilo de aprendizagem, preciso saber como eu aprendo. Eu sou auricular, eu sou visual, eu sou sinestésico, eu sou escrita, leitura escrita, eu sou multimodal. Você sabe disso? Porque quando você não sabe a forma que você aprende, você vai pegar um monte de material e você vai ter dificuldade para aprender. Sabendo aonde é que aconteceu a arborização sinápica, de sinapse, aonde é que você tem mais facilidade, tem dificuldade, já fica mais fácil na hora de organizar também o material e por onde vai estudar, tá bom? E aonde é que você vai fazer esse teste? No link da descrição, só olha aqui embaixo. Você vai clicar, vai para um site que eu deixei ali bonitinho, chama-se Teste VARC. É gratuito, presta atenção na hora que você for clicando, tá bom? Clicou com bastante atenção, faça o teste e responda as perguntas. Você pode responder de cada pergunta até duas alternativas, tá bom? Quando sair o resultado, ele vai explicar para você como é que você aprende. Tem que fazer isso com calma, não se desespere, respira. Vai dar tudo certo, tá bom? Foi lá, fez o teste, pega um caderninho e anota assim. Eu aprendo assim, assim, assado. Aqui explica que visual eu posso aprender assim. Tudo isso já vai direcionar qual material você pega, para cada matéria, tá bom? Ah, matemática, eu tenho muita dificuldade. Se eu sou visual ou sinestésico, então provavelmente eu aprendo melhor por questões. Ah, mas eu já sei que eu aprendo por questões. Tem que fazer porque às vezes tem outras matérias que você pode aprender de um outro modo. Dessa forma você codifica e decodifica a informação sem ter tantas dificuldades. Tá vendo a importância disso? Tá, Kátia? Além desse primeiro item, tem uma playlist aqui sobre aprendizagem que você pode até ver sobre como aprende o TDAH, transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas que acaba encaixando para quem tem muita dificuldade para aprender. Então você tem que olhar a playlist que está aqui no canal, tá? É gratuito, gente. E lá no site também tem muita coisa gratuita sobre aprendizagem, tá bom? E obviamente que a gente tem bastante assinantes e pessoas que preferem assinar, porque todo mês recebem cursos atualizados sobre aprendizagem e sobre regulação emocional. E o valor é muito baixinho e eu acredito que você vai gostar também, tá? Dois, cálculo estratégico. Você não vê em nenhum lugar falando sobre isso porque é algo que dentro das minhas pesquisas surgiram e eu preciso também que você preste muita atenção. E o que é o cálculo estratégico? O cálculo estratégico respeita você para o mundo. Então, além daquilo que você estuda, dentro de fato aquilo que você tem para antes comprar, antes de comprar o material que você precisa. Explico. Então o que você vai fazer para mim? Bom, de fato eu consigo estudar tantas horas por dia. Minha expectativa de estudos é quatro horas, seis horas por dia. Ou se eu trabalho, tenho filhos, a minha vida é mais complicada, consigo, na expectativa, estudar duas horas por dia. Expectativa. Plano A. Plano B. Eu tenho muita dificuldade para procrastinar, eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, Kátia, se tudo der errado, tudo der errado, isso aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer. Vamos supor, consigo estudar uma hora e meia todo dia. E isso é certeza, pode estar acontecendo o caos, eu consigo estudar. Ou, Kátia, certeza, certeza, três horas líquidas é o que eu consigo estudar. Certeza, certeza, não consigo estudar de segunda a segunda, mas eu consigo de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, ou muito mais nos finais de semana. A minha certeza está aí. Então, teu cálculo estratégico está nesse plano B. Não se organize no plano A. Porque, como você não vai ter tempo de trabalhar as questões comportamentais, então, nós temos que ter o pulo do gato que é em cima disso aqui. Calma que você já vai entender. Presta atenção aqui, tá bom? Tá, então, se o meu plano B, eu tenho três horas líquidas por dia, e eu tenho certeza que eu consigo de segunda a sábado, então, vai dar seis, doze, dezoito horas por semana, que no mês vai dar dois, quatro, seis, mais ou menos oitenta horas. Em três meses, eu consigo oito, dezesseis, duzentos e quarenta horas. Você tem que fazer o cálculo semanal, mensal, e dentro de três meses, tá bom? Pronto. Então, é esse pacote que eu tenho de duzentos e oitenta a trezentas horas. Se eu for comprar um curso, esse curso tem que se encaixar nessa minha rotina. Nunca, jamais compre o curso antes. Não faça isso, presta atenção. Tem que saber o teu estilo de aprendizagem, porque se você é auricular, visual, cinestético, você precisa ter um curso de questões e videoaula. Se você é leitura e escrita, multimodal, aquele conteúdo que você tem facilidade, como geografia, legislação específica, que são matérias mais simples de estudar, basta imprimir, basta ir no site de questões, por exemplo, de geografia, conteúdos do Enem, de vestibulares, em cursos que você encontra aqui no YouTube, como estudar, faça questões de geografia, enfim. Faça fazer uma pesquisa dessa que você vai conseguir se organizar. Mas, português e matemática, dependendo do que você comprar, não vai funcionar. Por isso que você tem que saber. Só que, antes disso também, se você não respeitar a tua carga horária, você vai e compra um curso, por exemplo, do GRAM, do Estratégia, do Direção, de alguém que está oferecendo PDFs aí, prometendo um monte de coisa para você. E aí, quando você vai abrir o conteúdo, você não sabe, porque eles não dão carga horária, não dão o número de páginas, geralmente é isso que acontece. Ou, quando dão, você vai ver que você, em três meses, tinha 300 horas líquidas, na certeza, sem ser na expectativa, porque é por isso que você tem dificuldade para revisar, se organizar direito. Aí, você vai olhar que tem 600 horas, ou duas mil páginas, e você nem é leitura escrita. Você é um alfabeto funcional, você tem dificuldade de atenção focada, sustentada e seletiva. Então, aqui, já decritou a falência lá na frente. Então, tem que tomar cuidado. Tá, então, Kátia, você quer dizer assim, se no mês eu tenho tantas horas, em três meses eu tenho umas 300 horas, esse é o meu dinheiro de compra. Então, eu já sei o meu estilo de aprendizagem, eu vou ver qual dá para pegar leitura escrita, qual dá para pegar em PDF, ou imprimir as leis, qual eu uso site de questões, qual eu uso cursos determinados para a FGV, em relação a português e a matemática. Aí, eu vou lá olhar, vou ver assim, bom, português e matemática, eu percebi aqui, que eu tenho uma carga horária, mais ou menos de 180 horas, ou de 100 horas, se em três meses, na hora que eu distribuir as minhas matérias, eu tenho X de hora total em três meses, se eu comprei um curso dessas duas matérias, que está mais ou menos essa carga horária, fica mais fácil para eu distribuir, né? Exatamente. Porque daí, quando você pega as outras matérias, que são mais simplificadas, fica mais fácil para você se organizar, também para as revisões. Você viu a importância de saber disso? Porque mesmo que ofereçam mentoria, mesmo que ofereçam essas coisas ali dentro, para você se não respeitar a rotina que você tem, mesmo comprando a mentoria, vai dar errado. Entendeu a importância de saber sobre isso? Eu acho que lá no site de assinantes, tem esse vídeo chamado cálculo estratégico, que você vai entender melhor como que tem que fazer. Tá? Pegamos aqui, pronto, você está com um olhar mais científico, você está com um olhar mais tranquilo, pronto. Ok. Nossa, Kátia, maravilha. Aqui eu já sinto que tem tudo para dar certo. Exatamente isso, tá bom? Então, muitos de vocês vão pegar YouTube, vamos ver lá, curso de português FGV, tá maravilhoso, vai dar certo, aí separei, aí coloquei bonitinho, já peguei alguns, alguns canais que me deram o link, mesmo assim, você tem que saber a carga horária, senão não vai rolar, tá bom? Você vê que as informações que vocês pegam como estudar, não é tão simples assim, tá? Por isso que esse olhar psicopedagógico, que pode ser novo para vocês, não é, é por causa das atualizações relacionadas à neurociência e psicologia cognitiva, que vocês não têm acesso, mas eu tenho trazido gratuitamente, aqui para abrir o olho de vocês. Talvez você aí está empacado, não consegue engrenar nos seus estudos, por causa desses detalhes que eu estou te explicando. Bom, tá, matemática é uma matéria, Cátia, que a gente tem medo, e é onde eu tenho muita dificuldade, como que eu uso o estudo ativo, para usar essa matéria, para estudar, tá? Então, você vai comprar um curso enorme, de teoria, por exemplo, aí você viu que é grande, você está lá vendo, aí você vai levar dois, três meses, vai lá anotar, vai criar um cadernão imenso, mas mesmo assim, quando chegar na prova, vai errar bastante, né? Porque a maior parte de nós, não tem problema em efetuar cálculo, tem alguns que tem, mas a maior parte não tem, tipo, efetue, aí você vai lá, e consegue fazer seus cálculos, seus cálculos. O problema é interpretar a questão. Quando a gente usa as questões para estudar, dentro dessa matéria, e a primeira passada a gente usa com consulta, e usando esses mesmos textos, essas mesmas questões, com a estratégia, todo mês você passa de novo em cima das questões, depois volta, passa de novo, volta, passa de novo, vai criando uma arborização, em relação às suas sinapses, facilitando também a sua interpretação no dia da prova, isso é extremamente importante, tá bom? Para você entender melhor como que faz isso, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, como usar a matemática para estudar, e você precisa olhar isso com calma, tá? Vou ver se eu coloco aqui no link, ou eu coloco em destaque lá no site de assinantes, gratuito, mas você tem que ver, porque é tiro e queda, se você aplicar direitinho o que eu explico ali, você não vai ter dificuldades para fazer as questões de matemática, e olhe que eu já organizei muitos alunos que passaram por mim, e deu muito certo, mesmo você tendo transtorno de def detenção e hiperatividade, tá bom? Anotou aí? Anota, tá? Se está disperso, presta atenção na minha fala aqui, português e FGV, aí vão te dar um monte de coisas, e o que que acontece com o estilo da banca FGV, tá? Ela é uma banca que traz muitos termos técnicos, vocabulários mais formais, e pega pesado principalmente em regência, em concordância, nominal e verbal, gosta muito da parte de sintaxe, mas pega muito pesado em gramática, e mesmo que você memorize e faça um curso, que faça você entender gramáticas, e que você tenha livros, e blá 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 blá, e às vezes, só que ainda assim, é uma carga horária enorme de português, ainda assim, você vai ter dificuldade de interpretar, e saber a resposta das suas questões, porque a interpretação das questões da FGV, os termos são muito polívidos, muito técnicos, com uma leitura um pouco rebuscada, nós não estamos acostumados a lidar com esses tipos de textos, e temos muita dificuldade de interpretar, então independente do que você comprar aí, se você já estudou português muitas vezes, não, o ideal não é comprar outro curso de teoria, mesmo que seja voltado para a FGV, não vai dar tempo de você revisar bem, entendeu? O ideal é comprar um curso de questões da FGV, ah, mas eu não posso ir num site filtrar? Pode, desde que tenha, dependendo do teu estilo de aprendizagem, tenha a questão, os comentários, e um professor explicando, passo a passo, de um porquê, é aquela resposta dentro daquele exercício, daquela questão que você treinou, ao treinar também tem que ter estratégia, porque se você filtra ali, o número de cada tema muito grande, você vai demorar bastante para estudar por questões, e vai dar um espaçamento enorme, e esse espaçamento enorme, de finalizar toda aquela batelada de questões que você fez, quando você voltar novamente lá para o início, vai acontecer a poda neural, e você vai novamente perder conteúdo, sim, tem estratégia até para usar as questões para estudar, respeitando espaçamento e repetições em cima de estudo ativo, coisas que vocês também não aprendem nos cursos, por aí mesmo nos canais, que vocês gostam, que são ótimos, mas não tem o mesmo olhar especialista, que é o meu, porque está dentro da minha formação, tá? E se você, mesmo com tudo isso que eu estou te passando, não soubesse organizar, entre em contato com alguém da minha equipe, porque eu vou cuidar de você pessoalmente, te passando tarefas, tarefas que eu acabo fragmentando, certinho, passo a passo, desde o início de como é que você monta um material, com estudo ativo, com base naquilo que você aprende, tá bom? Dá trabalho, é puxado, mas tem realmente resultados, tá certo? Tá, Cátia, e aí geografia e a parte de legislação específica, esses dois são os mais simples de se organizar, por quê? Geografia, se você filtrar bem as questões do Enem, de vestibulares, de concursos anteriores, criar uma passinha bonitinha ali, verificar quais os conteúdos que caem, deixar separado, é uma matéria que você consegue estudar, fazer questões, estudar, fazer questões, e a legislação, são matérias que você memoriza direitinho, aqueles incisos, artigos que caem, você não vai ter tantas dificuldades de fazer isso, a carga horária maior, que você vai precisar se organizar, no caso vai ser em matemática, em português, matemática não se preocupe, que eu vou colocar para vocês, como que você faz, desde o início, o teu estudo ativo, tá bom? Tá, o que mais vocês me perguntaram? Dos piores, que vocês estão desesperados, porque esse concurso é legal, são esses daqui, essas técnicas, se você prestar atenção, ouvir o vídeo novamente, você vai se dar bem, vai realmente codificar, decodificar, entender o conteúdo, chegar no dia da prova, não vai ter grandes dificuldades, principalmente, Banco FGV, Cátia, você acha que vem informática? Pode ser que venha informática, você acha que vem, vem alguma outra lei ali, um pouco diferente, do que a gente está acostumado? Não sei, não acho que venha, mas informática, é algo que o povo tem comentado, que tem uma tendência, muito grande de vir, tá, mas você não pode colocar, isso aqui, você vai ter que esperar sair o edital, porque não nos organizamos, em cima de hipóteses, e zum, 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 não nos organizamos, até porque você pense bem, para você gabaritar essas matérias, e aí você está pensando em, chutar uma matéria que vai vir, já é um tiro no pé também, então você tem que memorizar, ter um material muito pronto, muito bem feito, estar bem treinado, porque se você gabaritar essas matérias aqui, ou tirar uma nota bem alta, e garantir de 80% aqui, qualquer matéria que vier, mesmo que você acerte só metade dessa matéria, você já tem grande chance, de estar dentro do número de vagas, tá bom, então mantendo 78% até 85% de acertos na sua prova, colocando em risco uma matéria ou outra, se você mantiver uma nota alta nisso daqui, a possibilidade de 90% de você estar dentro do número de vagas, é isso que eu quero dizer para vocês, tá bom, espero ter te ajudado, trouxe técnicas aqui muito polidas, com muito embasamento, pratique, aplique, porque às vezes vocês vão com coisas que facilitam a tua vida, e essas facilidades, porque às vezes vocês são acomodados, vocês não querem colocar a mão na massa, e isso tem estendido e prejudicado a sua aprovação, principalmente se você tem dificuldade com aprendizagem e organização nos estudos, tá bom, escuta esse vídeo se precisar novamente, compartilhe com alguém que você sabe que vai prestar o IBGE, tá bom, comenta aqui nos comentários, eu leio tudo, e no decorrer do meu dia a dia, eu vou te responder, não se preocupe, espero você também lá no Instagram, vai olhar as playlists sobre aprendizagem, vai lá no site de assinante, ou terei a honra de cuidar de você do começo até o final, e aumentar as suas chances de aprovação para o IBGE, bom, beijão, abraço fora de ursa, boa sorte!